Faltam apenas dois meses, viu, pro desligamento do sinal analógico e muita gente ainda não retirou o kit pra receber o sinal digital. Mais qualidade de som e de imagem, claro, você tem que estar dentro, viu? O equipamento tá sendo distribuído de graça pra quem é atendido por programas sociais do governo federal. Só em Arasatuba, são 25 mil kits. Vamos dar uma olhada. 25 mil kits digitais disponíveis. Tem pra todo mundo que precisa. É assim que a população de Arasatuba está se preparando para o desligamento do sinal analógico no dia 28 de novembro. O seu Francisco é aposentado. Gosta de assistir uma TV que só ele. Agora com o conversor em mãos, é que ele não vai mais desgrudar da telinha. O sinal tá bem ruim. Tá bem ruim. Como que é o sinal? Até o que ele começa a falar bem e depois apaga tudo. Hoje tô feliz, porque agora eu assisti uma televisão. Não tem jeito. Ou a pessoa utiliza o conversor ou compra uma televisão nova. Quem está incluído nos programas sociais do governo federal recebe o equipamento de graça. O grande benefício que eu vejo é a qualidade de imagem. Você tem, desde a sua geração até o telespectador, com a mesma qualidade. Uma qualidade excepcional em relação à definição de imagem, ao enquadramento. Então isso é o grande diferencial, realmente. Para dar conta da demanda, as equipes da Seja Digital estão correndo contra o tempo. Olha só a fila de gente esperando pra garantir o conversor. E quem ainda não sabe se tem direito, deve se apressar. Todas as famílias que estão inseridas em algum programa do governo federal, elas já têm o direito. Mas tem muitas famílias que não sabem que têm direito a esse kit gratuito. Então o que a gente orienta é pra que todas as pessoas liguem no 47 ou acesse o site sejadigital.com.br. Informando o número do NIS, ela vai saber se ela tem o direito. Tendo o direito, ali ela já vai fazer seu agendamento, escolher o melhor dia e o melhor horário pra retirar esse kit. O pessoal não vai deixar pra última hora. A gente já veio falando aí dos outros prazos de desligamento que tivemos antes. Primeiro na região de Rio Preto e Prudente, agora pra todo o nosso estado de São Paulo. Então aproveita, se prepara, vai lá, instala a antena e também o conversor. O pessoal aí que não faz parte de programas sociais, tem muitas empresas fazendo promoções pra compra aí por um preço bastante acessível do kit de conversor digital, pra você não ficar sem televisão. A gente sabe que a televisão é a parceira de muita gente, né? É companhia no trabalho, é companhia aí em casa, nas horas de lazer também. Consegue assistir o Casa Grande aqui no Jornal, consegue assistir a Mira, o Hernandes, a Andreia e todos os outros programas aqui do nosso SBT. Então tem que aproveitar pra ficar bem informado, pra poder se divertir. Afinal, televisão é conteúdo de graça pra você que tá em casa, por isso não vai deixar pra depois. Tá chegando, faltam apenas dois meses, a gente tá reforçando. Então aproveite e se prepare pra não ser pego de surpresa, hein? Não vai falar que a gente não avisou não, porque a gente tem avisado bastante.